Eu vou morrer! Eu vou morrer! Nossa, eu vou morrer! Ô, 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 eu tô te vendo, senhorzinho! Nossa, Ju! Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra ver o meu mais de vocês, Jogos de Dentes, e eu tô aqui de mamãe! Olá, pessoal, tudo bem? E hoje, pessoal, nós estamos aqui no jogo Murder to be a Kang! Isso mesmo! No caso, pessoal, mate para ser o rei! Será que a gente vai conseguir se tornar o rei? Como vocês podem ver, o rei tá ali, ó, tá triste com a vida dele, muita coisa pra fazer, né? Ele tá pensativo, nossa, tem tanta coisa pra cuidar do meu palácio! Eu preciso do meu café, entendeu? E o outro tá ali, ó, só bem quietinho atrás dele com uma faca, pessoal! Ai, meu Deus! Então bora lá ver se a gente vai conseguir virar reis ou não, certo? Bora! Tá, então será que eu posso ir? O que tem que fazer? Ah, é o espaço, né? Então você tem que apertar o espaço. Baixo, vai, 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 vai! Vai! Eu vou conseguir? Eu não sei, acho que vai! Uh! Ih! Boa! Fácil! Nossa! Nossa, gente! Muito fozinho! Olha lá, ele virou rei! Ele vestiu a roupa, o rei ficou por baixo! Nossa, pessoal! É, que que é isso? Opa! Eu tô te vendo! Agora é o contrário! Eu vou morrer! Eu vou morrer! Nossa! Nossa, eu vou morrer! Oh, 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 oh! Eu tô te vendo, senhorzinho! Nossa, Ju! Tá querendo me matar? Oh, oh, gente! Se ele te matar, o que será que acontece? Vamos ver, pessoal! Você vai deixar? Achou! Não, não deixa, não deixa! Achou! Achou! Tem que ser um rei esperto! Ih! Ah, pessoal, uma vez que você fez... Ele é sofinha, gente! Ah, olha lá no quadro lá atrás! Olha lá o rei! Eita, ele foi assassinado, né? Tem a dica ali, já! Tem a nossa mão, ó! Tá, beleza! Fica infinito isso, gente! Ó! Não! Tá, no próximo, mãe, se esse aqui não me matar, né? A gente vê como é que é! Tá, eu acho que você vai conseguir, Ju! Tá, e agora? Ih? Fica assim? Tá, e daí, gente? Ah! Ué! Tá, ó, estamos acontecendo... Ah, tá chegando na porta agora! Não tô entendendo! Também não tô... Não dá pra fazer nada, gente! Ah, você não consegue se... O que aconteceu? Virou uma estátua! Ué, ele morreu! Ele morreu! Ué, ele morreu? Por que que ele morreu? Ué? Não entendi, por quê? Você falhou, será? Ah, não! Volta aqui, senhorzinho! Não acredito! Agora é você de novo tentando ser o rei! Olha só que fácil... Ah, não! Não! Você foi pra prisão! Ah, tá, beleza, calma, calma, calma... Ok! Um, dois, três, e parou! Ih? Ah, não... Ai, tá tossindo, já tá... Opa! Ah, não acredito! Como é que eu sei se ele vai virar ou não, gente? Ô, Ju, o Texinho já jogou esse jogo, vamos pedir uma dica pra ele? Vamos! Ok, pessoal, então aqui o pai falou, certo? Que a gente não pode ficar olhando pra trás o tempo todo! Tem que ser na hora exata, ó, tipo agora... Aê! Entendi! Ai, gente, era fácil! Tá, a gente que não se tocou mesmo! Olá, senhor! Ai! Ai, ele ia encostar em mim! Agora sim, gente, agora sim! Ah não, tá, agora vai, agora vai! Calma, tem que ser na hora certa pra olhar pra trás! Ó, ele tá erguendo a mãozinha... Há! É, achou, né, você achou? Agora a Ju tá esperta, gente! Não, agora vocês não vão mais! Agora quem deu, né? Ó lá, é outro, é outro! Tentou encostar em mim? Não pode! Não pode! Aí, ó, viu, gente, agora... Ai... 3, 2, 1 e... Não! Hoje não! Aêêê! Ah, pessoal, então é isso que tem que fazer, entendi! Ó lá, pessoal, ele vai querer encostar o dedinho dele... Opa! Não pode! Tira esse dedo de mim! Hã! Olha o tanto de pessoa que tá morrendo! Tá, mas é um ciclo sem fim... Ah, até aquela barrinha tá acabando, né? A barrinha tá caçando, mãe! Ó, vem ele, vai na hora certa! Boa! Olha só, eu sou um rei muito esperto! Gente, tinha que ter o tempo certo, era isso o problema! Entendi, a barrinha tá acabando... Tá acabando, agora a gente vai ver o que vai acontecer! Morreu? Tá! Ele era o último, será? Eu não sei se ele era o último, gente... Não, ainda não! Tá! Ah, mas será que você vai conseguir olhar pra trás? Então, eu não sei... Porque a sua barrinha é vermelha? Ah, mas ele não tá fazendo nada! Ah, eu acho que ele vai te matar? Não vai, porque eu não consigo fazer nada! Eu vou morrer! Vai morrer! Mas, pessoal, eu só morro? Ele virou o rei... Ai! Não! Ah, que cena é essa? Oh! Meu Deus! Ok, galera, então a gente decidiu dar uma chance pras pessoas, pra ver se tem um tipo diferente de morte. Você já sabe o que acontece, então sai! É, a gente já sabe! Então sai fora! Agora o próximo, se for diferente... Não, esse daí a gente também já sabe... Esse a gente já sabe o que acontece, né? É, ele tá muito suspeito, quer me matar, vai embora! É, vai embora! Não podemos confiar nele! Beleza! Temos esse bote! Agora esse! Eu vou deixar, senhor! Será que ele faria alguma maldade? Ah, vai me matar! Que... E aí? Ah! Ah! Você tá me dando um suco! Ou é um veneno? Ai, 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 vamos ver! Ah, foi embora, foi embora, foi embora! Foi embora, e você continua andando normal! Boa! Ah, tranquilo! E esse daí, mãe, a gente deixa? E aí? Vamos deixar! Ai, meu Deus, meu Deus! Vamos, pra ver o que acontece! Gente do céu! Ele tá com uma cara de bonzinho! Ah, me dá um abraço! Beleza, dá um abraço, gente! Eles casaram! Olha a cara do rei, gente! Ah, que legal! Que bonitinho, pessoal! Beleza, esse aqui é um dos finais também, olha que massa! Ah, legal, diferente! Esse daqui ainda não matou a gente, pessoal! Vamos ver o que acontece! Ou não mata, né, igual o outro do outro líquido! Eu acho que ele mata, hein, mãe, é um veneno isso daí? Se bem que é verde, né? É veneno! Ah, é veneno! Morri! Tá, o que vai acontecer agora? O que ele faz? Ele vai virar o rei? Virou o rei! Virou o rei, beleza! Tá, pessoal, então a gente vai pegar a nossa coroa de volta, né, e eu não sei se tem mais algum que a gente não fez ainda? Eu não lembro, Ju! Tá, esse aqui eu tenho que tomar cuidado, pessoal! Aham! Ele faz alguma coisa? Ele vai virar! Ai, boa! Ok! Calma, calma, calma! Tá, mas e se você conseguir chegar até o final com ele? E será que ele morre lá também? Eu acho que não tem um final quando eles são rei! Ah, você acha que não? É, eu acho que não, porque tipo, eu que tenho que ser o rei, entendeu? Sim, entendi! Tá, então aqui ó, vamos continuar isso daí, a gente já sabe, pessoal, então vamos ver quando tiver um personagem que a gente ainda não fez, e é que tem, né? Beleza, galera, eu acho que não tem ninguém mais que a gente não fez ainda, né, história! Então a gente conseguiu, pessoal, viramos o rei! Exatamente! E ninguém vai conseguir pegar nossa coroa, pessoal! Isso mesmo! Gente! Ué? Que que é isso? Ele não entrou na porta! Ah, ele conseguiu chegar até o final! Ah! Será que é porque eu tomei aquela bebida lá do moço? Isso, porque quando eu tomei, pessoal, a barrinha vermelha desapareceu! Ah! Ah, ele virou um outro tipo de rei, gente! Um rei malvado, eu acho! Um rei malvado! Ai, que legal, pessoal! Nossa, diferente! Muito massa! Então é isso, pessoal! Se vocês gostaram do vídeo, se você gostou 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 do vídeo, tchau! Tchau, galerinha! Tchau, galerinha!